Fred, essa carta do Lula aos brasileiros significa o que na sua visão? Olha, mais engodo da parte do PT, quem tem um pouco mais de idade lembra da carta ao povo brasileiro de 2002, quando o Lula estava tentando romper com todo o seu passado estigmatizante de apoio ao socialismo e sistema de governo fracassado que não trouxeram nada ao povo a não ser miséria. A Débora até noticiou ali que o dólar teria caído ontem, mas para 5,25, hoje já está 5,34. Ou seja, o mercado não comprou, não enganam mais. A gente teve o Leonardo Boff recentemente, que é um dos petistas mais antigos e tido por muitos como mentor do Lula, falando numa entrevista para um jornal de esquerda que essa conversa do Lula apaziguador, fazendo pontes, isso é tudo um teatro que na verdade a revolução que a esquerda está esperando já está sendo preparada. Isso é só para ganhar a eleição, palavras do Leonardo Boff e não minha. Outra palavra que a gente pode tirar da boca dos próprios petistas é o Lula se recusando a indicar quais serão os membros da sua equipe econômica. Falou que isso faria com que ele perdesse votos. Então assim, eleição do PT, eles estão tentando competir através do estelionato eleitoral. Conseguiram isso em 2002, duvido muito que consigam agora. Aquela vez a gente tem que lembrar que graças à carta ao povo brasileiro e à forma como o PT governou, no comecinho ali a gente teve o PSOL que saiu de lá achando que o PT não era radical o suficiente. Besteira, podiam ter ficado, hoje estão andando junto, todo mundo junto aí de novo. Menos a Heloísa Helena, que como eu disse aqui no comentário anterior, foi limada por ser uma liderança que estava subindo. Então o Lula tem esse histórico de limar pessoas que estão perto dele e também o histórico de tentar enganar as pessoas com essas cartinhas aí que ninguém acredita. Queria Cristina, sua visão, o que significa essa carta? Essa carta é muito bonita, acho que é muito bela, sinaliza, demonstra, expõe mais uma vez respeitosamente como o Lula tem projeto para o Brasil. Tem programa, tem projeto, ele anunciou inclusive uma coisa muito legal, que não foi dito aqui na reportagem pela Débora, mas que é o Ministério dos Povos Indígenas. Isso é importante porque o Brasil tem a Amazônia, esse coração do mundo. E é importante que a gente respeite a nossa biodiversidade. Então o Lula tem uma gama de propostas muito interessantes e essa carta vem expor coisas importantes como os direitos humanos, como política externa, como combate à pobreza, que é um dos grandes problemas desse governo Bolsonaro, que deixou o nosso povo na fome, que deixou o nosso povo na miséria, que deixou o nosso povo em desespero. Aumento de todos os índices de violência, sim. Inclusive, esse é um assunto que foi dito aqui pelo Fred, que precisa ser colocado, que diminuiu, teve índices que diminuiu de violência, mas isso os analistas dos institutos, das universidades, têm dito que isso significa, na verdade, o controle do crime organizado ali, a definição dentro do crime organizado de quem que comanda. Mas, infelizmente, a violência contra as mulheres no estado de Goiás, nós tivemos um aumento de 50% do número de feminicídios, tivemos um aumento da violência sexual. Inclusive, é muito triste a gente ter um presidente da República que vem falar que pintou um clima com crianças e adolescentes, como foi feito com a situação da Venezuela. Não pintou um clima com o adolescente. O que pinta é um crime. Pedofilia é crime. Então, é muito importante essa carta, porque o Lula, como estadista que ele é, sinaliza para os assuntos mais importantes que o povo brasileiro hoje se preocupa, que é o bem viver da sua família, que é o bem viver da população, da sua comunidade. A gente está cansado de guerra, está cansado de briga, está cansado... E a polarização que existe faz parte da luta de classes, infelizmente, faz parte dessa lógica em que existe uma injustiça econômica, existem vários outros tipos de violência que estão na nossa sociedade. E acho que essa carta sinaliza, Rafael, para esse sentido, que a gente precisa acabar com as injustiças sociais, que a gente precisa de mais respeito ao povo brasileiro, de mais amor para governar. A gente não pode fingir, fazer de conta, fazer tipo de imitação das pessoas que estão morrendo de Covid, como fez Bolsonaro, fazendo vários tipos de desrespeito às pessoas que estavam morrendo de Covid, e ainda continua com uma forma muito desrespeitosa de tratar com o povo brasileiro. Lula vem resgatar como o estadista que ele é. Débora Moraes, temos mais assuntos. Débora. Vamos só gerar algumas entrevistas rapidinho, porque Bolsonaro comentou, fez uma live para falar dessas propostas econômicas da carta do Lula. Vamos ouvir. Então está aqui o programa do Alckmin, pessoal. Do Alckmin barra PT. Vira um pacote de maldade. Então, olha só, eles nos acusam de fazer o que estão programando fazer. O Lula não tem programa de plano de governo. Ele vai ficar quieto. Assim como não tem nenhum nome de possível ministro para ele, porque nós já sabemos, né? Um montão de gente ali está condenada em segunda, em terceira instância, 30 anos em cadeia. Outros com uma série de acusações. São pessoas que lá atrás deixaram o governo do PT para ir para a cadeia. Eu sou como é que o governo do PT para ir para a cadeia. Vamos lá.